Meus amigos, prevenção do crime e as receitas populares sobre a matéria. É incrível como nós, brasileiros, temos essa capacidade enorme para duas coisas. Em primeiro lugar, para escalar a seleção brasileira, todo mundo tem um time na cabeça e, portanto, opina e para resolver o problema da criminalidade. Não há brasileiro hoje que não tenha na cabeça uma receita para solucionar esse problema. E essa receita que está no imaginário popular é precisamente a que coincide com a receita da mídia. A mídia populista, esse populismo midiático, diariamente vai receitando o que todo mundo acha que é o correto para resolver o problema da criminalidade. Em primeiro lugar, o problema do crime é grave, todos nós estamos acuados, cada vez aumenta mais. Só te dou um número, homicídios, por exemplo, 9.6 homicídios para cada 100 mil pessoas em 1979. No Brasil, 9.6. Chega em 2011, 27.3. 27.3 para cada 100 mil pessoas em 2011. Ou seja, em 31 anos, triplicamos o número de assassinatos dolosos, intencionais. Ou seja, a criminalidade está aí. Isso é inegável. Qual é a solução? Lá vêm as receitas populares. É uma coisa atrás da outra. Prende mais, mais polícia, mais viaturas, mais prisões, mais presídios, Mas isso, tudo isso está sendo feito há 30 anos no Brasil e a violência só aumenta. E os roubos só aumentam. Ou seja, será que essas receitas populares são a solução para este problema? É isso que eu queria que você, junto comigo, refletisse e que nós começássemos a desdobrar este assunto para tentar achar alguma coisa diferente do que o populismo midiático tem feito. Avante!